Em breve, Evonei Fernandes, em todos os botecos do Brasil, e nos cabaré também, agora respeite o pai da Seresta Ela não tá matando, nem roubando, só tá garantindo o pão, e não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho, tirando a carência de quem tá sozinho É investimento, com retorno garantido, ela não é rapariga É vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer, basta uma hora de serviço, que você vai me entender Ela não é rapariga De cama em cama, espalhando carinho, tirando a carência de quem tá sozinho É investimento, com retorno garantido, mas ela não é rapariga É vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou É que ela não é rapariga É vendedora de prazer, basta uma hora de serviço, que você vai me entender É vendedora de prazer, basta uma hora de prazer, basta uma hora de serviço, que você vai me entender Mas ela não é rapariga Mas ela não é rapariga É vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou Ela não é rapariga Ela não é rapariga Roberto, ela não é rapariga, já te falei Ela é sim, seu amado, é rapariga sim Pra o que? Porque ela faz atividades sexuais remuneradas E quer dizer o que isso aí? É quenga Rapaz, tu respeita, amor é alheia, rapaz O quenga é tu, rapariga, isso é vergonha, tu não vale nada Tudo Seu amado, onde se ganha o pão, não se come a carne O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite, se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada, nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar, pego minhas coisas E sumo E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade É que o relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu tô aqui perdendo tempo, perdendo tempo Cheguei no meu limite, se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala e eu não tô levando nada Nada que é seu, nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundo Mas pra facilitar, pego minhas coisas e sumo Eu sumo Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Rapaz, falando de saudade Só me lembro da TV Grobinho E a Grobo tirou pra botar uns programas Não tem nada a ver Nunca vou perdoar essa covardia Era bom demais Passava Dragon Ball, passava Caverna do Dragão Eu não sou o Tchola não, mas aqui é por lá Ainda assisti os clubes da Zuin Não tem nada a ver Eu gostava também dos Paulo Renda Eu sempre era o vermelho Dava briga lá em casa Mas foi a cor Em breve, Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos Cavalé também Despeite o Pai da Serestra Uma semana sem você Sete dias bebendo Descobri o que é sofrer Tá doendo, tá doendo Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade E o que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Vou tocar só mais uma hora pra mim E o ceresteiro toque Eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toque Eu chorando agora Ao som do tecladinho E o ceresteiro toque Eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toque Eu chorando agora Ao som do tecladinho Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade O que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Eu não queria estar aqui Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Ou toca só mais uma hora Ou toca só mais uma hora pra mim E o ceresteiro toque Eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toque Eu chorando agora Ao som do tecladinho E o ceresteiro toque Eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toque Eu chorando agora Ao som do tecladinho E o ceresteiro toque Eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toque Eu chorando agora Ao som do tecladinho Roberto Sabe o tecladinho, né? Essa é boa, viu, Roberto? Escuta aqui, Roberto, ó É boa, não é? Essa é boa demais Sinto teu perfume no ar No lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Se desespera não, Roberto Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz No seu coração Machuca não fazer mais paz Machuca não fazer mais paz Tô com saudades de você Machuca não terá muito Machuca não fazer mais paz A minha vida sem você Machuca não Jakuca não terá muito Machuca não terá muito Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca Machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Vou com saudades de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você, tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu que apanha Acaba ré e frouxo O coração de todo mundo bate Só o meu que apanha Tu é tudo, tu merece sofrer mesmo, caramba Tu é muito bom, mãe, pão mandar do véio da mulher Ela foi o gato de sapato de tu, pô Rapaz, a coisa mais feia que eu acho é um homem barbudo chorando Pra mim é a coisa mais feia do mundo Sai daqui de perto de mim Corre nó, gente Em breve, Evonei Fernandes em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Agora respeite o pai da seresta Chama Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras Só mais uma que passou Mas foi só a porta feita Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o ma e ela Eu, você, o ma e ela Eu só quero uma noite de amor Como as outras Só mais uma que passou Mas foi só a porta feita Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Pra não ficar de vela Você quem, no caso? Aí é outra coisa aí, né? Chamar três pessoas Como é que chama três pessoas? Sem vergonha Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Alô, meu parceiro E uma ferreira divulgações É tão difícil de explicar O amor que eu sinto por você Dá até vontade de chorar Sabendo que um dia eu posso te perder É muito estranho viver assim Sem o seu carinho aqui perto de mim O meu coração dói Essa saudade me corrói Mousão Atende essa língua Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Alô, meu parceiro Zeca da Pisada Estúdio Café Music Deilson Café Tamo juntos Quando eu ligo Ela não atende Mando mensagens Ela não responde Meu pensamento é que está contra o homem Mas o amor dela Eu não quero mais não Procurar alguém Que me dê carinho E que não brinque com meu coração Se é pra me ligar Eu não vou atender Eu sei que vai chorar Eu sei que vai sofrer Porque acabou o amor Porque acabou o amor Pode vir florando o peito Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Alô, meu parceiro Santiago Silva Da Marracoro E essa é nós Eu sei o que faz Esquecer lá Não consigo Não bebo mais no copo Só bebo na boca do litro Me chamaram pra beber Eu disse eu não posso Porque agora eu sou O homem de fazer negócio Se eu continuar bebendo A mulher vai pedir O divórcio de dose Eu não bebo Tô bebendo É só de copo Me chamaram pra beber Eu falei o que é isso Esse negócio de beber Amigo não é mais comigo Parei de beber Agora eu tô em casa Deixei de putaria E também de cachorrada É que o amigo me falou Que a cachaça também mata Parei de beber Só tô comendo Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Trilho 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 Tr Quero farra e curtição, novinha avisa aí Chegou o patrão, chegou o patrão Chegou o patrão com o bolso cheio de dinheiro Gostei dando de carrão, chegou o patrão Chegou o patrão com o bolso cheio de dinheiro Gostei dando de carrão, chegou o patrão Chegou o patrão, alô DJ, bota aí a Silva pra tocar no paredão Chegou o patrão, chegou o patrão com o bolso cheio de dinheiro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa vai especialmente pra minha esposa, Cira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Sabe quando a gente vem com alguém que nos faz bem no peito Nesse momento eu tô desse jeito E eu sei que não sou só eu assim Sei que cê sente o mesmo por mim Acelerou teu coração Te beijar ouvi Se liga aí, chega aí, Joe Já sei a mulherada que a barra já começou Gravão pesado, os faredão batendo a novinha Eita que swing bom Que estilo tope Pense na lapada de forró, meu velho Semana cozinha Bora, Júlio Bagaceira, meu irmão Se liga aí, chega aí, Joe Já sei a mulherada que a barra já começou Gravão pesado, os faredão batendo a novinha Tudo dançando, eita que swing bom Se liga aí, chega aí, Joe Já sei a mulherada que a barra já começou Gravão pesado, os faredão batendo a novinha Tudo dançando, eita que swing bom Palitão na banda novinha, tudo dançando Essa é pra tocar em todos os paredões Bruno Melo e Mauquinha Meu cachorrinho Ela pegou meu cachorrinho Foi lisando de mansinho O bichinho tava danadinho Ai que gatinha, ai que bonitinha Abra as pernas e segura o cachorrinho Ela pegou meu cachorrinho Foi lisando de mansinho O bichinho tava danadinho Ai que gatinha, ai que bonitinha Abra as pernas e segura o cachorrinho Ele tá bravo, mas ela vai mançar Ela gosta mesmo, é de sentar Ele tá bravo, mas ela vai mançar Ela gosta mesmo, é de sentar Senta, 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 se manda o cachorrinho Mexe, mexe, se manda o cachorrinho Senta, senta, se manda o cachorrinho Ela sentou, cachorrinho Chama aqui, Jossilva Sou dos paredões E essa é nós, hein R Café Jossilva Chama Essa sexta-feira Tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Eu tiro onda de patrão Essa sexta-feira Tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Eu tiro onda de patrão E a novinha vai sentar, vai sentar E depois ela vai quicar Eu vou me atendo com pressão, com pressão Porque eu sou o mal rodão Mas a novinha vai sentar, vai sentar E depois ela vai quicar Ai Eu vou me atendo com pressão, com pressão Porque eu sou o mal rodão Vai bebê De todas que eu fiquei Nunca me apaixonei Toda sexta eu gostava de zoar Mas foi no piseiro Que te encontrei E começamos a ficar E agora o que eu posso fazer Tô viciado em você E não consigo mais esquecer De todas as noites Que me deu prazer Mais que sentada Diferenciada Você tem o dom Tem o poder da sentada Mais que sentada Diferenciada Foi no piseiro Que encontrei essa malvada Mais que sentada Diferenciada Você tem o dom Tem o poder da sentada Mais que sentada Diferenciada Foi no piseiro Que encontrei essa malvada É o sorriso do V Vai, MV Isso é o Michael Vaqueiro Repertório de Verão Em nome de Béis, traduções Quebra as teclas, Manoel Pra se apaixonar Eu tentei ligar Mas você não quer me atender Fiz tudo que eu podia por você E me trocou Perdi o meu emprego Até estourei o meu cartão Bebendo pra esquecer essa grande recepção Alô galera massa Vem curtir comigo, vem Seu carro pode ser velho Mas se o som for de primeira Você tem mulher pra curtir fazer zoeira O som do meu golzinho Quando toca trem no chão As novinha tão atrás Escuta meu paredão Eu vou tocando em frente Naquele rolé Dando a volta na cidade O carro cheio de mulher Lá no meu frigobar Não falta cervejinha Quando eu tô acompanhado Eu bebo caifirinha Com uísque do porro Pode vir que aqui tem Eu chamo meus parceiros Para vir beber também Vou beber Vou beber Vou beber Chega aí você também Vou beber Vou beber Tô olhando essa novinha Que tá rebolando bem E aí tchau Quando chega sexta-feira Sei não hein Nós bota mesmo é pra lascar Menino Fico de magas A pressão do piseiro Trabalho duro a semana inteira Só pensando na sexta-feira Trabalho duro a semana inteira Só pensando na sexta-feira Quando chega sexta-feira Eu volto pra quebrar Eu vou cair na farra Até o dia clarear Eu vou com meus parceiros Tomar uma gelada Tá um rolê na night Curtir com a mulherada Quando chega meia-noite Tá todo mundo doidão Parece que beberam Com suco da confusão E tá aí pá Vai cerveja de litrão Só tem moleque doido Tá chamando na pressão Ressaca no outro dia Tô nem aí Eu bebo mesmo Eu quero ver fluir Ressaca no outro dia Tô nem aí Eu bebo mesmo Eu quero é me divertir Léo Bahia O bancadão swingado Ô pressão E é no volume dois, hein? Sim E não fica de fora não Meu swing é pressão É só forrado bom Sai pra dentro meu patrão E não fica de fora não Meu swing é pressão É só forrado bom Cai pra dentro meu patrão Chega mais cola com nós Que o couro tá comendo Vai vendo Vai vendo Pode vir que o pai tá ruim A mulherada tá querendo Vai vendo Vai vendo Chega mais cola com nós Que o couro tá comendo Vai vendo Vai vendo Pode vir que o pai tá ruim A mulherada tá querendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Os gravam batendo Léo Bahia É um trem bala carregado De paixão Volume 3 Chegou o fim de semana Dia de vaquejada Eu vou levar você Pra ver o gado correr E o vaqueiro nos surpreender Com uma bela atuação As dois ali juntinho Segurando sua mão Poeira subindo do chão Valeu, valeu Valeu, boi A gente já flertava Agora é só nós dois Botando estrelas no céu Valeu, valeu Valeu, boi A noite vai passando E agora é só amor Na vaquejada Pro motel Léo Bahia O pancadão Suigado Ô paixão Bianca Ferreira Joga pra cantar comigo, gatinha Vamos lá, Léo Bahia Olha aqui Para mim Me pergunte como estou sente Vou dizer A você Que sem você Na minha vida eu sofri Olha aqui Para mim Me pergunte como estou sente Vou dizer A você Esse é mais um sucesso nosso Ela é pura, não é uma rapariga A faela é moça de família Ela é pura, não é uma rapariga A faela é moça de família Tá falando por aí que ela pula a janela Tá passando o rodo geral Até suas amigas já desconfiou Tá na boca do povo, todo mundo fala mal Ela saiu com o João Me deu um pulo na casa do Paulão Até meu vizinho Entrou na fila Sua mulher quer descobrir Quem é esta rapariga Ela é pura, não é uma rapariga A faela é moça de família Ela é pura, não é uma rapariga A faela é moça de família A faela é moça de família Isso aqui é Manos Boy